E aí galera, eu vim falar sobre o que aconteceu Eu só tenho como contar o meu lado da história Que é o que aconteceu do lado de cá Vocês devem ter visto aí uma notícia Envolvi umas conversas Que supostamente eu tinha tido com uma menina De Minas Gerais, chamada Jéssica Que não era verdade E acabou que essa menina, esses dias Depois de uns dias, depois dessa fofoca Ela deu fim, né, na própria vida E eu não posso falar sobre o que eu não vi Que eu não sabia que tava acontecendo Só posso falar sobre o que aconteceu do meu lado E o que aconteceu do meu lado Foi que uma página de fofoca Uma outra página de fofoca Mandou mensagem pra mim Olha, eu tô mandando uns prints de uma conversa sua aqui Mas a gente não vai postar não Porque não parece ser você nas conversas Você quer que eu mande pra você? Aí eu falei, mande, mas quem é a pessoa? É a Jéssica A Jéssica como se eu conhecesse a Jéssica Então eu já sabia que não era eu E me mandou o print de duas pessoas Que depois eu já fui procurar E não tem mais esses perfis Eu acho que era fake Eram dois caras Mandando pra página de fofoca Dizendo assim Você viu que vazou o Whindersson conversando com uma menina? Aparentemente isso dá muito engajamento Porque eu não sei porque as pessoas gostam de construir uma novela E botar você como personagem Então isso dá muito engajamento E ele falou que não ia postar E eu falei, tá, então tudo bem Bom que me falou Que pelo menos, poxa, não é todo mundo que tá, né Vendido até o inferno Ok, eu fui dormir E quando eu acordei Já tinham postado numa página Eu tava fora do país Estava de férias E de primeira pessoa o que eu pensei? Sempre acontece isso comigo As pessoas sempre detonam a menina Então o que eu faço? Pra minimizar Eu não falo nada Porque eu conheço como são as pessoas Muitas delas são cruéis Às vezes até a maioria é Eu nem entendo por quê Vivendo a minha vida Ajudando como eu posso Fazendo do jeito que eu posso Tentando dar o exemplo que eu quero dar Tem pessoas que não acham que eu sou um exemplo Mas pelo menos eu sou um exemplo de dizer No que eu acredito No que eu acho justo Eu não tenho problema com isso Então eu não sou hipótese De esconder as coisas que eu faço Mas como eu sempre vi que as pessoas detonam As pessoas Eu sempre, antes de conhecer alguém Que não foi esse caso Porque eu não conhecia a Jéssica Eu não sabia quem era Eu nunca tinha visto ela na minha vida Não sabia se ela estava participando ou não Mas também não acusei Só quando eu vi a notícia Eu já voltei e disse que não conhecia ela Que essa era uma conversa fake Já pra desmentir E deixei quieto Porque eu deixo tudo quieto Se eu fosse falar qualquer coisa Que eu passei com mulher na minha vida Como eu sei que as pessoas são cruéis Eu sei que elas vão detonar a pessoa Então eu prefiro engolir Eu prefiro ser o cara que não defendeu Na hora que tinha que defender Eu prefiro ser o cara que abandonou a esposa Porque perdeu um filho E aparentemente se não me der um filho Parece que eu não amo a pessoa Porque são coisas que eu leio Que eu sou narcisista Que isso, que aquilo Mas eu prefiro não falar um A Porque eu sei que se eu falar um A As pessoas vão fazer da vida das pessoas Das outras pessoas Que já estão vivendo sua vida Já estão felizes Um inferno E eu não quero isso Porque como vocês viram Às vezes isso faz vítima Então o que eu fiz? Deixei pra lá Sempre acontece comigo Deixei pra lá Aí depois começou a ficar mais sério Porque eu vi que A mãe da menina falou Que eu tava sofrendo muito com isso Que é uma coisa que eu tenho medo Tem pessoas que estão dispostas A receber qualquer tipo de palavra E tem pessoas que estão fragilizadas E não dá certo E ela falou A mãe pediu pra pagar E tudo mais Até teve o comentário do rapaz Que é o dono da página Da ShowKey Comentou que não Avisar pra menina Que o Elen tinha passado Porque Era muita coisa Falei aparentemente E aí eu cheguei no país Que eu fui e falei Vou gravar um vídeo Porque tá saindo um pouco do controle Aí eu lá no país O Dário vai e me mostra Que tava em contato Com o pessoal Amigo da menina Família da menina Eu tava tão consternado Que eu nem perguntei Esse detalhe pra dizer aqui Que ela tinha tentado se matar E mandou Mandou isso E eu falei Caralho Vou gravar o vídeo agora Preciso gravar esse vídeo Mas ao mesmo tempo Com muito medo Porque às vezes inflama Entendeu Por isso que às vezes Eu espero falar Eu acho que Esse é O sentimento Que eu tenho de tristeza De não ter gravado esse vídeo Que talvez pudesse ter feito Alguma coisa Vamos bloquear Vamos jogar pro universo Não vai acontecer nada Em outra hora Um pouco de tempo Mais à frente O Dário me fala Que a menina tinha falecido Eu pensei Meu Deus do céu Pelo amor de Deus Que não comece a inventar Que eu não tô falando sobre Porque eu não quero falar Pra não ter culpa Porque eu só preciso De um tempo Pra poder pensar nisso Que isso é muito novo Pra mim também Isso nunca aconteceu comigo Aconteceu de tudo um pouco Eu posso afirmar Mas isso Com certeza Nunca aconteceu Então com quem Que eu quero falar aqui Primeiramente Eu quero falar Com a mãe da Jéssica Eu sou um cara Muito problemático Eu também tento Há muito tempo Dar sentido A minha vida Assim Eu tento me curar De abuso psicológico De abuso sexual Na infância Tô me abrindo aqui De uma forma Que eu só me abri Pra pessoas Que eu me relacionei Mesmo Assim Mas pra nesse momento Vulnerável aí Da senhora Me mostrar A minha parte Mais vulnerável também Já passei De tudo um pouco Na vida De tudo Tipo de coisa ruim Mas eu jamais Incentivaria Ninguém A tirar a própria vida Sendo bem sincero Tem muitos momentos Que eu desejo Não viver Mas eu nunca Incentivaria ninguém A tirar a própria vida Eu sou uma pessoa Que eu acredito muito Na democracia Eu acredito muito Que qualquer um Pode fazer qualquer coisa Desde que seja Consigo mesmo Mas eu nunca Conversaria com alguém Dando a entender Assim que ela Devesse tirar A própria vida Pra toda vez Que eu pensei Em tirar a minha vida Houve uma vez Que eu fiquei muito feliz Por não ter tirado A minha vida E ter vivido aquele momento Eu sinto muito Demais mesmo Pela senhora Ter que passar Uma coisa Que eu passei Por poucas horas Com meu filho Eu sei que eu não posso Dizer Eu sei que eu não posso Nem mensurar O tamanho disso Mas se eu puder De alguma forma Ajudar Se eu puder De alguma forma Fazer com que Essa dor diminua Eu tô aqui Pra qualquer coisa Achou que aí Soltou uma nota De uma advocacia As pessoas já foram Atacar a advogada Eu queria dizer Que isso aconteceu Isso tudo tá acontecendo Porque as pessoas Atacam as outras pessoas Também Existe uma grande Passagem de culpa De todo mundo A gente não quer mais vítima Eu acho que ela também Caiu num golpezinho De ah Acontece toda hora Isso É só pra falar Que a gente não fez nada Demais Isso toda hora acontece Uma página de fora Quando vai pegar Algum vídeo meu Pra postar Eles me mandam mensagem Eles não postam Até que eu diga Yes Pode postar Evita muita coisa De acontecer Eu adoro que todo mundo Na minha cidade Goste do meu vídeo Mas eu não quero Que na Islândia Todo mundo me conheço Administrador da Choquei Eu já vi muita gente Botando no Twitter A foto dele Olha isso aqui É a foto do cara E isso pode gerar Às vezes um ataque No meio da rua Alguém fazer alguma coisa Fisicamente com esse cara E a gente não quer Mais vítimas aqui A gente não queria Nenhuma vítima Então evita fazer Coisa desse tipo Porque esse negócio Tomou uma aprovação Tão grande Sei que a Globo Não vai deixar de lado Porque aí Onde a Globo Ganha de todas Aí onde a Globo Ganha do bispo O Ministério também Deve concluir Porque senão fica feio O negócio desse também Quem estiver fora Pode repercutir fora também Porque isso deve acontecer Em outras bolhas Porque isso aqui É a bolha aqui no Brasil Talvez só a primeira vez Que aconteceu aqui Mas pode ter acontecido Eu acho que nem foi a primeira vez Vários linchamentos virtual Já aconteceu por causa disso Se isso puder ajudar Alguém fora Repercuta isso fora E sendo sincero assim com você Já faz um tempo Que eu aprendi Como viver Com bem menos Do que eu vivo hoje De uma forma confortável Assim sem precisar Disso tudo Eu tenho muita gente Que depende de mim Depende que eu trabalhe Para que eles tenham trabalho Mas eu também já ensinei O caminho das pedras Uns anos atrás Eu já tinha falado Para todo mundo Que trabalha comigo E que alguém um dia Poderia ser vítima Da minha proporção Mesmo achando assim Que eu tinha pensado Qualquer tudo sobre isso Chegou na hora Eu não sei o que fazer Estava de férias Num país E sempre que você está muito mal O que o povo diz para você fazer? Vai fazer alguma coisa Que te faz feliz O que me faz feliz? Andar em público Eu não ando em público Eu gosto de andar em público Eu fui no shopping Mas eu voltei do shopping Direto para o Brasil Porque eu fiquei Cara, eu fiquei com medo De alguém me ver Sorrindo E mostrar como se eu Não estivesse fazendo caso Desse caso Como se eu estivesse fazendo pouco caso Disso aqui que está acontecendo Estou indo para casa Pensando assim No que fazer De uma maneira madura De não ser aquela pessoa Que aponta e fala É porque fulano é errado É porque fulano é errado Ciclano é errado Eu sei quem é que é errado É o topo da pirâmide Sabe quem é? É quem lucra com isso Eu não vou ficar brigando Com quem tem que fazer O que manda Das coisas da minha vida Das grandes merda da minha vida Eu não ando ganhando com isso não Se eu falar é uma vez perdido E daí morrendo de medo O povo pensar que eu estou querendo É ganhar com isso Conversando com os amigos Assim, pensando muito E dando uma estudada Na parada Eu pensei em protocolar Uma parada importante Me comprometer A acompanhar as investigações No caso Iniciar um movimento Para ver se contribui Para a gente criar uma lei Chamada Jéssica Vitória Para aprimorar a legislação brasileira Nesse negócio que está acontecendo agora Que é esse Jornalismo não oficial Que isso é muito perigoso Tem gente que tem muito seguidor E diz que não é uma coisa oficial Mas é uma coisa que impacta de verdade Veículos grandes demais Tem que ter um canal de atendimento Para a gente saber Até a qualidade Do que está consumindo Tem que ser crime Postar uma conversa Que duas pessoas não autorizaram A não ser que seja Uma exposição de crime Para denunciar alguma coisa Eu acho que não faz sentido Uma conversa privada Entre duas pessoas Mesmo que não seja o caso Que esse caso Foi uma fake news Uma coisa inventada Por isso é tão perigoso Você não ir atrás Da verdade Antes de mostrar Porque isso pode ser Donoso A um ponto que Cara Sério Eu Depois disso Eu vi muito relato De muita pessoa Dizendo que foi pego Um tweet E que foi postado Cara Às vezes as pessoas Publicam uma coisa E botam ali Público para todo mundo Mas elas não querem Que 20 milhões De pessoas vejam E que essa lei Traga aí Uma sanção civil Ou criminal Para essa pessoa Que posta uma conversa Pública Que não vai atrás Da verdade Dos fatos E pelo que eu vi Tem muita gente De diversas áreas Que está estudando Para a gente fazer Esse documento E fazer o que for preciso Se for assinatura Conta as assinaturas Me diga como fazer E a gente vai atrás E quem vai ser responsabilizado É o topo da pirâmide É quem ganha dinheiro com isso É quem vai para longe Gasta dinheiro E ele toma champanhe Com os outros chorando Com porra de notícia Eu não gosto de meter Religião no meio Porque eu respeito Todo o credo Toda a religiosidade Eu acredito assim Cada um acredita No que quer Mas eu acredito Que Jesus desistiu Vou tomando como base Agora como tudo se perde Com o tempo Eu não sei se ele Realmente chegou A 83 não Porque esse mundo aqui É cruel demais Cara Com meus pêsames É uma forma horrível De virar o ano Um abraço Da mãe da Jéssica E vamos atrás de ver Porque a gente pode E vamos atrás de ver